Música Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo, tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou fazer um arroz de legumes Tem muita gente pedindo uma comida mais saudável, não é Bira? Pra gente, então eu estou tentando pesquisar, tentando ver o que dá pra ser feito Pra ficar uma coisa gostosa, você substitui uma janta, não é verdade Bira? Isso gente, e essa substitui o arroz, é super saudável e boa, gostosa E você fica super saciado, você não vai ficar com fome e bem alimentado, não é Bira? Com todas as vitaminas junto Bira, bora lá fazer nesse arroz de legumes? Bora e já, vamos lá Gente, e fácil, olha aqui, o que a gente vai usar? Tem uns aqui que já está até ralado, que eu andei fazendo um teste, né Bira? Sim Olha, eu vou usar abobrinha verde, essa daqui é abóbora madura e essa abóbora verde Vou usar chuchu, batata doce, cenoura, aqui eu vou usar cebola e acho que foi tudo, né Bira? Sim Ó, e vou também usar, ó, um alho, vou usar aqui chia, sabe? É opcional, se vocês não tiver chia, não tem problema, põe linhaça ou não põe nada, né Bira? Sim, e vocês gente, se tiver outros legumes que vocês gostem e combine, né mãe? É isso aí Põe também Põe também, pra ficar bem alimentado e super fácil de fazer, né Bira? Sim E vou usar esse ralador, mas se você tiver outro ralador, você pode fazer com outro ralador, não é verdade? Ó, tem que ser essa ponta Ó, ó, tá vendo isso aqui? Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer depois, pra ficar um pequeno, parecendo um arroz, né Bira? Sim, gente, essa receita é muito boa Ó, então já senta o dedo no like aí, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook, convida aquele amigo, aquela amiga pra conhecer Verdade E se for novo por aqui, gente, se inscreva, ativa o sininho que todo dia tem receita nova e só receita boa aqui, hein? Modéstia à parte, né mãe? É verdade, muito amor e carinho, não é verdade? Isso, e orégano Olha, tá vendo como que ele ficou? Eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer Porque eu quero ele bem pequenininho, ó Eu vou, ó, vim, assim, ó Né? E vou, olha, tá fazendo assim, ó Isso eu vou fazer em todos os legumes, né Bira? Sim Vou tentar picar o mais possível Gente, rende e dá pra fazer na fritadeira Dá pra fazer na frigideira Dá pra fazer no forno, né Bira? Dá, gente, não tem desculpa pra comer saudável agora, hein? É verdade E, ó E você substitui uma janta, né? E dá pra fazer pra duas pessoas, três pessoas, que rende bastante, né Bira? Sim Gente, você quer comer saudável? Esse aqui é o canal Quer emagrecer? É isso aqui, gente Faz essa receita, ó Pra gente fazer que nem os grãos de arroz, né mãe? É verdade Pra você dar uma lembrança nos grãos de arroz Olha, agora eu vou fazer em todos esses legumes Na cebola, no alho E quando tiver tudo pronto Eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijo Gente, olha aqui Já fiz tudo aqui Aqui nós temos batata doce Cebola Chuchu Aqui é a... Cenoura Aqui é batatinha mesmo E aqui é abóbora madura E aqui é abobrinha verde Se você tiver outros legumes Se quiser colocar Fica de impasse, não é verdade? Sim Coloca que fica bom O que a gente vai fazer? Eu deixei tudo separado Só pra mostrar pra vocês Mas agora, ó A gente vai misturar tudo Gente, eu tô doido pra comer, hein? Será que vai tá gostoso? Ah, com certeza vai, né Bira? Nossa Olha aqui Isso aqui, ó Bira Será que tá gostoso? Eu não fiz pra ver E você não comeu? Comi, gente Eu tô fazendo é um suspense Ó, esse aqui foi um no meio Gente, então já vai deixando o like aí, viu? Porque é receita boa É verdade Gente, olha Aqui eu tenho três dentes de alho grande, ó Também picado do mesmo jeitinho, ó Tem que temperar também, né mãe? É, tem que pra ficar gostoso, né? Tem que ter E aí é do gosto de vocês também, né? Do legume que vocês gostarem Eu tenho aqui cebolinha, ó Vou colocar cebolinha Pra ficar bem temperadinho Bem gostoso, né Bira? É Dá uma cor bonita A gente sentir, olha Comer com os olhos também Gente, olha Eu tenho aqui lixia Ó Vou colocar Minha mãe a partir de hoje Só vai comer esse arroz, hein? Porque ela bate cada pratada de arroz Bira É mentira, gente É mentira, olha Aí é opcional Vocês gostam do jeito que vocês querem Mãe Tá verdade, mãe Bira, larga de ser mentiroso Bira Papai do céu não gosta disso, hein? Ó Eu tenho aqui também É... Linhaça Marrom Dessa dourada Deixa eu ver Olha, vou colocar também Pra dar um gostinho Mas isso, gente É se vocês quiserem colocar, né Bira? É Ó Vocês não precisam colocar Isso aqui é coisa da Betinha, né Bira? Sim Ó E agora eu tenho aqui Adivinha O orégano É, ó Vou colocar um pouquinho também Minha mãe dorme pensando em orégano Acorda pensando em orégano Se botar, deixar ela coloca orégano até no café É Mentiroso Você para de mentir, Bira Ó E agora eu vou vir com sal Sal do jeito, assim Do gosto de vocês, né? Só cuidado pra não salgar Porque legumes, né? É danado pra salgar É, salgar Gente, olha Eu tenho também um mix aqui de... Pimenta Pimenta Vocês que quiser, coloca Se não quiser Não coloca, né Bira? É Ó Vamos mexer bem mexidinho Eu vou deixar já separadinho aqui Ó Na panela aqui Um pouco Pra mim fazer refogadinho frito Pra vocês verem que dá certo, né Bira? Gente, outra coisa pra facilitar a vida de vocês Vocês podem fazer ralar e congelar, né mãe? Isso Congelar raladinho, assim, ó E depois você tira a porção pra fazer do seu almoço, do seu jantar, ó E fica ótimo Uma beleza, gente Você pode ter certeza Você quer emagrecer com isso aqui Você vai emagrecer comendo gostoso Olha aqui Comendo bem Olha como que rendeu, Bira Ainda tem aqui, olha Nossa Eu vou deixar isso aqui paradinho Deixa eu tampar E vamos lá na fritadeira Porque eu vou fazer um pouco também Pra minha mãe não sei se vai dar tudo isso aqui não Porque como ela bate uma pratada de arroz Vocês põem É verdade, né Bira? Gente, olha só Aqui, agora eu vou tirar Vou colocar aqui, ó Tudo isso aqui, ó Na fritadeira Pra vocês verem que dá certo, né Bira Sim E vocês fogem de, assim, fritura, de, né Comida, assim, gordurosa, né É Olha E a gente vai fazer na airfryer E vamos fazer na frigideira Pra mostrar que não tem desculpa Você pode fazer de qualquer jeito E você pode também até fazer assado Mas desidrata um pouco, né Mais dá pra fazer Ó Aqui É só não deixar desidratar tanto E daí você depois coloca um fiozinho de azeite também É, olha Aqui eu vou colocar, ó Um fiozinho de azeite, ó Vou vir agora Ó Vou colocar aqui Deixa eu só pegar um paninho Pra dar uma limparada Não que escorrega, sabe? Enquanto isso, pessoal Vai deixando o like aí Porque olha Que receita, hein É Vou pôr aqui no 160 E vou ligar Vamos deixar quanto tempo, mãe? Eu acho que uns 15 minutos 20 é o máximo Vocês podem também, se vocês fizer aqui De vez em quando, dar uma olhadinha Pra ver como que tá, né Bira? Sim E agora a gente vai pra Pro fogão aqui Que a gente vai fazer essa daqui Peraí Já tá tudo temperado, né Bira? Vou pôr aqui no fogo baixo Porque esse fogo é muito alto Deixa eu pegar o azeite Que eu larguei aqui Gente, olha que bonito, ó Colorido, né Bira? Que lindo Vou vir também com um fiozinho de azeite Gente, olha aqui Já tá dando uma fritadinha O que que eu vou fazer? Eu vou vir com uma colher de sopa De água Só Pra dar uma Uma curidinha Porque esses alimentos aqui Porque esses legumes Eles têm água também Não é verdade? Sim Vou tampar Ó Daqui cinco minutinhos Tô de volta Pra mostrar ele pronto Gente, olha aqui Cinco minutinhos, né Bira? Sim Olha Eu fiz nessa panela aqui Nessa frigideira Mas não precisa ser essa frigideira não Viu? Ó Tem cinco minutinhos Já tá pronto nosso arroz Olha aqui Olha isso aqui Que bacana que ficou, né Bira? Nossa Vamos só ver aqui Olha Peraí Gente do céu Olha que bonito Fácil de fazer É uma janta, não é Bira? Sim Olha E agora a gente vai esperar outra, né mãe? É, eu vou deixar aqui E vou esperar outra Pra gente tirar uma foto junto, né Bira? Sim E já já tô de volta Beijo Gente, tá pronto Deixei É 20 minutos, né Bira? Sim Olha aqui, ó Olha aqui Tá um cheiro aqui, né mãe? Delícia, ó É um soltinho Vocês estão vendo? Saiu soltinho Olha Vou colocar aqui Nossa, gente Ó Igualzinho o arroz, né mãe? Igualzinho Gente, só não é igualzinho Porque é legumes, né Bira? E porque é saudável, né? É, olha isso aqui Você pode comer sem dó Sem medo, né? Sem medo Olha esse aqui Vou tirar Olha como rende Manhã, manhã E rende Você pode deixar congelado E depois só fazer na hora, né Bira? Sim Deixar descongelar Olha que fácil Gente Eu agora vou tirar uma foto E já já tô de volta Pra mostrar pra vocês Beijo Gente, olha isso aqui, Bira Olha só Nossa Esse aqui foi feito na frigideira Esse foi feito na fritadeira, né Bira? Sim Então a gente vai experimentar os dois pra ver, né? Ó Vou colocar pra mim e pro Bira hoje, ó Pessoal Senta o dedo no like Se inscreve se for novo por aqui Ativa o sininho Porque olha Essa receita, gente Tá um cheiro aqui É chique no último, né Bira? Nossa, gente Eu vou me acabar de comer Essa é da fritadeira Da fritadeira minha e do Bira, né? É E aí depois a gente vai avaliar Qual que ficou melhor Qual que o Bira achou Qual que eu achei E essa daqui é da frigideira, ó Ó Porque é receita boa, gente E você pode comer É A vontade Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Vocês podem ralar tudo esses legumes Congelar, né? Só não tempera Deixa pra temperar na panela Na fritadeira, tudo Não é Bira? Sim E vocês podem É Congelar num saquinho Bem ajeitadinho, né? Aí nas porções certas, sabe? Aí é só comer É só fazer e comer na hora Aí vocês põem o tempero, né Bira? Sim Bira, agora vamos experimentar? Bora Vamos lá Pra hora Ó, esse aqui que eu vou comer Primeiro é o da fritadeira, né mãe? Eu vou comer o da frigideira Também É da frigideira Esse é da fritadeira Não Esse que é da frigideira Ah, então eu comi da fritadeira primeiro Olha Manho Agora vamos do outro, né? Que delícia Agora Eu vou comer mais o da frigideira agora Os dois ficam bons, né? Ó Esse aqui Que é da frigideira Ele fica Ele cozinha mais, né? Fica mais molinho Esse aqui fica mais crocante Não, deixa eu explicar uma coisa Eu acho que eu que fiz confusão Esse é da fritadeira E esse é da frigideira Tá certo? Foi o que eu falei Foi, tá certo? Então o meu também Esse aqui é da frigideira E esse é da fritadeira Eu tava falando que esse aqui era mais gostoso Mas o da fritadeira fica mais gostoso Porque fica mais crocante aí na vida Vai de gosto, gente Ó Esse aqui É o da fritadeira Air Fryer, ó Ele fica mais crocante Porque ele frita E esse aqui Da frigideira Como ele fica na frigideira Eu coloco um pouquinho de água Ele cozinha um pouco mais Fica mais molinho Mas os dois ficam muito bons Eu acho que eu gostei mais do da frigideira agora, mãe É Gente, mas ó Você pode comer isso aqui sem medo À vontade Porque é tudo saudável Você vai comer bastante Emagrecer Verdade Vai ficar alimentado Uma delícia É muito bom Bem temperadinho Vai ficar alimentado Com verdura Com legumes Verdura não Vocês procuram Fazer E comer Principalmente na janta Deixar Né, Bira? Isso Um pouquinho Arroz na janta Porque o arroz que engorda, né? Você pode comer no almoço Pode comer na janta, né? Mas evita comer aquele arroz normal Na janta Se Coma esse aqui, né? Eu tô aqui, meu filho Só de olho Nem tô olhando pra câmera Só de olho Minha mãe quer comer Eu quero comer Gente, delícia Super fácil Se você, por exemplo Se você quiser Pôr também assim Fazer isso E depois fazer um bife Grelhado Pra acompanhar, né? Que delícia, hein? Legal Ou um bife Tanto de carne De boi Como de frango, né? Porque tem que comer proteína também Comer um franguinho Uma carne de porco É isso aí Gente Espero que vocês façam Fiz com muito amor E muito carinho Beijo Meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau